com a grande vitória. Alô, papada, ó! Parabéns, hein? Estou de verde hoje. Até foi uma casualidade, entendeu? Mas se é pra isso, então vale. Em homenagem ao Juventude, 3x0. Coloca na tela os lances do jogo aí, nós vamos começar debatendo o que foi a goleada. Sim, porque pra mim, 3x0 é goleada. Pedro Espinosa me conta o que só você pode falar para os nossos telespectadores, os nossos seguidores. Eu acho que ficou ruim, Pedrinho, mas é assim, é apenas uma impressão minha, né? Como é que é? O que parece, às vezes, é o que é, né? Às vezes, o que parece é mais importante do que é. Então, é isso. Parece que o Grêmio está gostando de ficar nessa situação ridícula e uma situação vexatória pro tamanho do Grêmio, né? Parabéns à Juventude, que conseguiu fazer o resultado, né? Porque 3x0 a gente pode discutir sobre diversos aspectos. Agora, quando um time tem uma supremacia, aí a gente não tem muito o que discutir, né? A gente tem que tentar lamber as feridas e tentar encontrar alguma solução. Qual que seria a solução, Ribeiro Neto, pros milhares de torcedores do Grêmio, hoje? A enquete está aí. Será que o Renato consegue tirar mais do que está tirando? Será que os reforços vão surtir ou vão dar algum efeito de diferente neste Grêmio? Está comprovado que o rodízio de goleiro caiu por terra. O Renato alegou dizendo que o Marquesinha sabia que não ia jogar porque estava sentindo lesão no jogo anterior. Essa novela já acabou. Não fala disso. Essa novela já acabou. É, eu também acho, né? Essa novela já acabou. Agora tem o seguinte, gente. Então, assim, não tem o que dizer. Ribeiro, 3x0 para o Juventude. É. Está posto. É, no jogo. E eu quero trazer o Bruno para a conversa porque o Bruno esteve lá. O Bruno esteve no ambiente do jogo, né? E, assim, eu analisando, porque eu comentei o jogo pela Rádio Banarantes, eu vejo assim, a minha visão é que o Grêmio não foi muito diferente do que ele tem sido. O Grêmio perdeu o Grelal lá em Curitiba jogando mais ou menos isso. O Grêmio venceu o Fluminense também com corda esticada, com atitude, pouca técnica. Mas ganhou. O Grêmio empatou com o Palmeiras, né? Depois de estar vencendo por 2x0, com corda esticada, aí sendo um pouco mais efetivo nas oportunidades, mas jogando a mesma coisa. E ontem eu quero dizer para vocês que o Grêmio jogou também a mesma coisa, o mesmo futebol. O futebol do Grêmio é padrão. É ruim, mas é padrão. É nivelado por baixo. E, evidentemente, que dependendo do adversário que você pega, um tem um cara que decide, o outro tem um coletivo melhor. E é isso. E talvez este seja um grande problema, porque essa linearidade, palavras difíceis não dá, né? Dá mais nessa hora aí. Faz com que o Grêmio seja um grande ponto de interagação a respeito de uma possível recuperação. não vou falar de jogos atrasados, porque, pelo amor de Deus, né? Agora, Bruno, você que estava lá, você se... Porque não dá para reclamar que o Grêmio não esticou a corda, que os caras não tiveram vontade. É ou não é? Ribeiro, boa tarde a todos primeiro. Eu acho que na questão da motivação, da confiança, primeiramente, que é um ponto importante no futebol, eu acho que a corda não estava tão esticada assim quanto estava contra o Palmeiras. Vou te explicar por quê. Por quê? Porque o Grêmio havia vencido o Fluminense. Então, contra o Palmeiras, o Grêmio entrou muito mais confiante, tinha mais torcida no Centenário, apoiando o time, abriu 2x0. Embora você tenha dito já que o empate do Grêmio com o Palmeiras tenha sido bom... Para mim foi um bom resultado. Acho que olhando friamente, sim. Mas o sentimento pelas circunstâncias do jogo foi de derrota. Tanto que o Renato foi chamado de burro pela torcida. E quando tem um sentimento de derrota, tem uma baixa na autoestima, na confiança. Então eu senti que o Grêmio entrou dessa forma também. Não vi um Grêmio desorganizado no jogo, mas um Grêmio que concorda contigo, jogando mais ou menos da mesma forma dos últimos jogos. O Grêmio não tem um cara que faça gols. Essa é uma das explicações. O Pavão é um cara que participa muito, ele dribla, ele acha o passe, mas ele tem um problema grave de finalizar as jogadas. Seja finalizar no gol, chute, seja para dar um passe para um companheiro. Ele erra na hora H. O Gustavo Nunes não é um cara que vai fazer gols. Então sobra para o Cristaldo, que às vezes está bem, às vezes não está. Ontem ele errou o alvo e o Grêmio sofre muito também por causa disso. E alguns erros do Renato que chamam resultados ruins. Por que o Edelício saiu? Tu poderia me explicar? Provavelmente sentiu. Porque ele estava bem no jogo, né? Provavelmente sentiu parte física, porque de fato ele era um dos melhores do time. Eu não sei se vocês, o Colorado, antes do jogo do Inter, nós vamos falar daqui a pouco do fiasco do Inter, viram o jogo, né? E até pegando como parâmetro, porque o Juventude é o próximo adversário do Inter. Ele entra na porta-feira, o Juventude. E eu vou dizer para vocês, tá? O Juventude jogou melhor, mereceu a vitória, foi mais efetivo, embora tenha criado muito mais situações. O Gilberto fez um gol, na minha opinião, de Chiripa, porque houve uma falha do Rafael Cabral, e perdeu os três gols feitos. E o Juventude, quando o Grêmio ficou apertado, tomando 2x0, o Grêmio resolveu sair para o jogo. E aí o Juventude apresentou uma vulnerabilidade defensiva. Olha, teve sorte com o gol anulado do Denilson, teve sorte porque o Cristaldo perdeu um gol imperdível na cara do goleiro, do Gabriel. Entendeu? E ali eu vi que o Juventude meio que, sabe, se atrapalhou com os 2x0. Não sei se vocês conseguem enxergar isso. Mas é que eu acho que não é atrapalhar, Ribeiro. Eu acho que é normal acontecer uma baixa, né, de concentração, uma baixa até mesmo técnica, física. De atenção também. De atenção, né? Então, acho que aconteceu isso contra o Palmeiras? O Grêmio teve essa baixa de atenção física contra o Palmeiras e técnica? Claro, claro. Porque, da mesma forma, só que assim, a única diferença é que o Palmeiras é o Palmeiras, né? E não o Juventude. O Juventude jogou o melhor que o Grêmio. A gente, é claro, a gente não conseguiu assistir um jogo, propriamente dito, no meio, né? Na íntegra e tal. Mas os lances que a gente está mostrando aqui na Bandeirantes é um absurdo. Todos os gols que o Juventude fez ou as jogadas do Juventude são muito bem trianguladas. O Juventude é um time bem organizado. Ele pode ter uma questão técnica menor do que o Palmeiras, que o Pedro acabou de falar, ou que outros clubes do Campeonato Brasileiro, mas esse Juventude vai incomodar. Até mesmo o Inter na quarta-feira, porque hoje o Juventude, o Lucas falou do que ele é favorito, né? Não digo favorito, mas ele está mais organizado. É um favoritaço, hoje na quarta-feira. Ele está mais organizado. Já apareceu o Zé Gotia aqui. É só olhar os jogos. Já apareceu o Zé Gotia com a vacina aqui. É só olhar os jogos. Mas eu tenho uma opinião bem popular sobre o Grêmio. Por favor, é importante a sua opinião. O jogo, a gente está olhando os melhores momentos. Acho que o Grêmio e o Inter têm uma questão muito parecida. E o Bruno falando, remeteu um pouco ao Inter. Se a gente pegar o... Está 0x0 o jogo, o Grêmio tem uma finalização para uma defesa do goleiro do Juventus e a bola no poste. E aí toma um gol como esse, né? Um gol que é de longe, a falha do goleiro e aí fica aquela coisa. Pô, de novo, sai perdendo, de novo a dificuldade de buscar o placar. Então acho que tem um pouco dos dois, né? Esse aspecto, assim, né? Porque o Grêmio não começou mal o jogo. O Grêmio tem a bola no poste, o Grêmio cria, o Grêmio estava com aquelas situações ali, desconta com o gol do Edenilson, um gol que poderia trazer o Grêmio de volta para o jogo. O gol é anulado e aí fica aquela coisa. Então, eu acho que que eu... E aí é que tá. Mais ou menos, né? É que eu não...